Uma mulher foi atacada por um macaco enquanto passeava com o neto num clube. Quem nos conta é Maíra Guedes, ao vivo, de Brasília. Como é que aconteceu isso, hein? Oi, Bate. Bom dia. Uma cena realmente inusitada, né? Foi no Parque Água Mineral, que é um parque ecológico aqui de Brasília muito conhecido. As pessoas costumam ir lá pra tomar banho nas piscinas naturais. E essa senhora, de 46 anos, estava na beira da piscina com o neto de 2 anos no colo, quando ela foi surpreendida por um macaco prego. Esse macaco foi pra cima da criança e ela, protegendo ali o neto, foi atacada na cabeça. O macaco mordeu a cabeça dessa senhora. Os bombeiros foram chamados pra prestar o primeiro atendimento a essa mulher de 46 anos. Ela estava com vários cortes na cabeça provocados pelas mordidas desse macaco. Foi levada ao hospital consciente, nada muito grave. Mas esses ataques têm sido cada vez mais comuns no Parque Água Mineral aqui em Brasília, viu, Bate? De acordo com a administração, porque os frequentadores estão alimentando esses animais, alimentando os macacos. E os macacos já vão direto nas pessoas em busca de alimentos. Quando não encontram, acabam atacando essas pessoas que frequentam o parque, Bate. E aí E aí Obrigado.